o cara veio tudo junto é isso olha o que é isso o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Isso aqui é frango, esse aqui é bife, alguma coisa de porco, isso aqui é a entrada de porco e ali é o frango. Deixa eu ver primeiro aqui como é que é. Calma. E aí, gostou? Pimenta da peste, não vou comer não. Gostou? Pimentada do cão. O que é isso? O cara falou que é só um pouquinho. Colocou só um pouquinho mesmo. Tá foda. Tá pimentado, não tá? A cara do maco. Eu achei que eu tô chorando. Tô chorando. É muito apimentado, velho. Eu vou comer tudo, vou sair daqui chorando. Caralho. Tu que entra dentro, sabe? Essa porra é doida. Raca perereca forte da porra. Não é perereca isso não, porra. O que é isso aqui? Frango. Isso aqui é porco, ó. É porco. Porco é bem. É bacon cru, é? É. Ai, pegou na garganta. Gostou, mano? Esse tempero é bom. Aqui, ó. Não, o molho é absurdo. Só que ao mesmo tempo eu não tô botando fé que eu tô comendo essa porra cru. Pimenta do frango. Ai, caralho, na garganta. Pede mais três Coca-Cola aí. Eu vou filmar você, Marco. Tá comendo de tudo aí, primo. Na verdade, tá muito... Tá muito obediente mesmo. E por quê, porra? Não é possível que o frango vai ser tão pimentado. O cara fodeu com nós, hein, mano? Aí nós tratando de mal. Porra, nós pedimos recomendação de bagulho. O cara... Porra, fodeu com nós. Agora tá mais de boa. Mais de boa, caralho. Mais de boa. Mais de boa. Tu vai ver na hora de tu cagar como vai tá de boa. De boa, meu ovo. Tu é doido aí, Marco. Irmão, cada... Cada mordida no frango... Eu tô chorando quase. Tô arrepiado. Aqui, ó. Cês tão vendo aqui? Tô arrepiado. Arrepiado de tanto pimenta. Aqui, ó. Sabe? Bras, é tão pimenta. Tão pimenta. Tão pimenta. Tão pimenta de água? Eu preciso mais de coca. Tô a pimenta. Não, eu vou fazer isso. Ok, obrigado. Tão pimenta. Tão pimenta. Tão pimenta. Tão pimenta. Quase que o cara... E muito spicy, irmão. Ele me deu de graça a coca. Me deu de graça a coca, chat, porque ele viu que eu tô passando mal. Minha cara eu acho que tá vermelha já. Me deu a coca de graça, o cara ficou com pena. Cara, eu tô arrepiado, Marco. Você tá comendo mesmo? Ah, né? Tem que comer, né? Mano, eu duvido você comer com esse bagulho vermelho aí, ó. Eu tô comendo. O meu lábio já foi pro saco. Que isso, irmão? Vai mais rápido. E o arroz que não chega? Agora eu quero ver. Eu vim. O que vou fazer? Mano, essa é a mais saudável f*** de comida quente de tudo. Você favourite a coca? Não tem problema, mas essa é mais saudável, mano. Esse cara é o cara da FaZe. É o manager do FaZe Rug e um monte de gringo. E aí, meu parceiro, tá bem? Esse cara aí, a coisa dos caras muito demais fica lá da FaZe. Conheço ele.